Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, me chamo João Paulo e hoje vou apresentar para vocês mais um modelo de valuation que utiliza os dividendos para precificar as ações. Hoje vou falar sobre um método que foi difundido aqui nesse livro pelo brasileiro Décio Bazin. Ele escreveu esse livro aqui, se não me engano foi publicado em 91, 92, só que toda a história do livro se passa ali pela década de 70, 80 e é um livro bem legal que ele mostra assim, como que era a bolsa brasileira, né? Então é um brasileiro escrevendo o livro. Geralmente a gente só vê livro americano sobre ações. Então aqui está um livro brasileiro que é muito legal, leitura bem bacana de fazer. Ele conta várias histórias interessantes sobre o mercado de ações brasileiro ali da década de 70, 80, que era realmente totalmente diferente do que é hoje. Tem muitas histórias legais aqui. Então no livro ele conta que em 71 mais ou menos, foi quando ele entrou no mercado de ações, quando começou a investir e logo quando ele começou a investir, a bolsa entrou numa queda gigantesca e ele perdeu muito dinheiro, acabou vendendo no prejuízo. Mas após alguns anos, depois de estudar um pouco, resolveu voltar. E ele voltou utilizando esse método. E a partir desse método, ele conseguiu ter sucesso, montou um grupo de investimento, onde muita gente ganhou muito dinheiro investindo com ele. E é um método bastante semelhante ao modelo de Gordon, que eu apresentei para vocês no último vídeo. Vou deixar o card aqui em cima para quem não assistiu ainda. Só que o modelo de Gordon, ele utiliza os dividendos futuros para precificar a ação. O método do Bazin, ele utiliza os dividendos passados. Então ele usa o dividend yield para conseguir calcular o valor de uma ação. Acaba ficando menos subjetivo do que o método do modelo de Gordon, porque aquele modelo, você tem que utilizar algumas premissas, tem que, por exemplo, avaliar quantos porcento os dividendos vão continuar crescendo na perpetuidade, tem que definir um risco ali para aquela ação. Enquanto esse método aqui não, ele é mais simples. Você só pega números reais mesmo, não tem muito o que mudar ali. Então eu vou mostrar para vocês. e uma forma também de a gente conseguir trazer a fórmula para os dias atuais. Porque algumas coisas mudaram, né, desde daquela época. Então não tem como a gente usar essa fórmula da mesma forma que ele usava quando escreveu o livro. Então a gente vai meio que atualizar a fórmula aí para a gente. A fórmula original, ele pegava os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, multiplicava por 100 e depois dividia por 6. Bom, então ele já facilita, ele fala no livro para você pegar os dividendos anuais e multiplicar por 16,67, que é o mesmo que 100 dividido por 6. O resultado que você encontrar vai ser o valor justo por aquela ação. Olhando assim, a fórmula parece ser uma forma muito rasa de analisar uma ação. Só que isso, na verdade, era somente o filtro inicial para ele escolher uma ação. As empresas que passassem por esse filtro, que ele continuava a análise para ver se ele varia pelo investimento ou não. Então ele olhava também a recorrência desses dividendos, se não foi alguma emissão não recorrente ali nos últimos 12 meses, que acabaria atrapalhando demais para fazer essa fórmula. Ele olhava se a empresa tinha muitas dívidas ou se tinha alguma coisa suspeita nela. E a partir disso, ele decidia se a ação entrava na carteira dele ou não. E ele tinha um método para acompanhar as empresas. Ele avaliava a carteira somente uma vez a cada 6 meses. É sim, algo que todo mundo deveria fazer. Eu sempre prezo para a gente olhar a cotação só quando a gente for comprar a ação. E esqueça mercado e bolsa ao longo do tempo. Eu sei que é muito difícil, eu mesmo às vezes fico olhando, mas para falar a verdade, esse é o ideal mesmo. Então ele olhava a carteira dele e dos clientes somente uma vez a cada 6 meses. Olhava se a empresa estava distribuindo dividendos ainda de forma aceitável, se a empresa continuava dentro desse parâmetro, se utilizando a fórmula novamente o preço justo ainda estava aceitável e ele não decidia se podia comprar mais daquela ação ou se devia vender. Ele só vendia se a empresa não estivesse mais distribuindo dividendos da forma como distribuía antes, utilizando o preço que ele pagou inicialmente. Então ele olhava quanto ele pagou pela empresa e quanto está distribuindo dividendos agora, naquele momento. Pode ser sim anos depois, 3, 4, 5 anos depois. Ele olhava isso e olhava se vale a pena comprar ainda, se ainda encaixava dentro do parâmetro dele ou se os dividendos estavam muito baixos e deveria vender aquela ação. E também tinha o caso de que ele não vendia, mas também não comprava, porque com o preço que ele pagou, os dividendos ainda estão aceitáveis, mas com o preço atual da ação, às vezes não encaixava mais no parâmetro. Então ele mantinha aquela empresa, mas não vendia e nem comprava. E é um método que se mostrou eficaz, porque no livro ele mostra vários casos de pessoas que ganharam muito dinheiro. E ele mesmo retornou à bolsa com esse método e ficou até o fim da sua vida. Então agora a gente vai aqui para o computador e vou mostrar para vocês o passo a passo para aplicar o método e como a gente vai atualizar a fórmula para os dias de hoje. Então pessoal, para a gente atualizar a fórmula para os dias de hoje, a gente tem que abrir aqui o site do Tesouro Direto, porque ele usa aquele 100 dividido por 6 pelo segundo motivo. O 6 vem da taxa de juros da época, que meio que a renda fixa pagava ali uns 6% ao ano. Então ele botava esse valor como sendo o benchmark para o valor da ação, porque caso uma ação pagasse um valor inferior a 6% ao ano, então era melhor eu colocar o dinheiro na renda fixa ao invés de colocar na ação. Porque como a ação é mais arriscada, não fazia sentido então ele investir naquela empresa, sendo que a renda fixa iria pagar mais para ele. Ele só se importava com dividendos, porque ele falava que os dividendos que são a forma de remuneração dos acionistas, que ele não gostava da ideia de que não distribuir dividendos somente para reinvestir os lucros, fazendo a cotação subir ao invés de distribuir ao acionista, porque você só receberia aquele dinheiro caso vendesse a ação. E até que faz sentido esse pensamento dele. Não que seja o certo ou o errado, não existe o certo e o errado. Eu acho que devemos ter os dois tipos de empresa na carteira, mas a visão que ele tinha é que você ser obrigado a se desfazer da ação, deixar de ser sócio da empresa para ter qualquer tipo de remuneração, era algo que não deixava ele confortável. Então ele só gostava de empresas de dividendos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui o Tesouro IPCA+, que com juros semestrais, porque o que mais se assemelha é uma empresa que paga dividendos, que ela vai pagar sempre ali mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente. Então eu gosto de pegar sempre o mais longo, o 2055, que tem a taxa maior. Ele vai seguir então a inflação mais 3,81%. Como empresas também automaticamente, elas se ajustam à inflação no longo prazo, porque como são ativos reais que vendem produtos reais, então eles se ajustam à inflação também, a gente vai querer receber mais do que 3,81% ao ano, para fazer juros a pagar mais do que a renda fixa. Mas a gente pode botar aquela margem de segurança, que a gente conversou no vídeo sobre o modelo de Gordon, então vamos colocar aí 5%. Ao invés de usar o 6% que ele usava naquela época, a gente vai fazer 5% para meio que ajustar a fórmula para os dias de hoje. Então a gente vem aqui para a Taesa, que vai ser nossa primeira empresa, eu vou pegar as mesmas empresas que a gente utilizou no vídeo do modelo de Gordon, para a gente poder comparar os resultados. Eu não lembro qual foi o resultado que a gente chegou lá, mas você pode olhar o vídeo depois e comparar os dois métodos para ver as diferenças. Então aqui eu vou fazer de duas empresas e um fundo imobiliário. Você vai pegar esse valor aqui, dividendo os últimos 12 meses. Está aqui 2,3248. A gente vai abaixar aqui para ver a recorrência dos dividendos. Então eu botei para aglopar por ano e botei para pegar o máximo de tempo. A gente vai olhar aqui que a média dos últimos anos, tirando 2017, vai estar um pouquinho acima de R$2. Vai estar ali mais ou menos aqui uns R$2,19, por aí. Então a gente está pegando um valor dentro da média. A empresa paga mais ou menos isso aí mesmo. A gente vai avaliar a dívida. As dívidas da Taesa são um pouquinho elevadas, comparadas às outras empresas da Bolsa, mas a gente tem que comparar isso sempre com as empresas do setor. E as empresas de transmissão de energia podem sim tomar um pouco mais de dívida, porque elas têm uma recorrência e a previsibilidade de resultado muito grande. Só de deixar a linha disponível, ela está recebendo dinheiro. Então ela tem um conforto maior para pegar um pouco mais de dívida do que as outras empresas. Então nesse caso aqui, por exemplo, uma dívida líquida por EBITDA de 4,33, que seria muito alta para outras empresas, nesse caso aqui é aceitável. Então agora a gente vai olhar aqui quanto que vai dar o resultado da fórmula. E dependendo do valor, hoje está aqui negociada 28,44, dependendo do valor a gente vai ver se está dentro de um valor justo ou não. Então a gente vai pegar 2,3248, multiplicar por 100 e dividir por 5, que a gente alterou. Com isso a gente chega num valor de R$46,50 para a Taesa. Eu acho que é um valor similar ao que a gente achou no modelo de Gordo, não me lembro agora, você pode olhar lá depois. Mas de qualquer forma, é um valor muito superior ao que está sendo negociado hoje. Então com certeza a Taesa seria uma empresa que o Décio Bazin investiria hoje em dia. Agora a gente parte aqui para a Ambev, nossa segunda empresa. Então a gente vai olhar aqui 0,4906, que é o que ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Então a gente olha aqui o histórico, a gente vê que não tem nada não recorrente, está dentro da média mesmo. Então a gente pode usar esse valor. Vamos olhar aqui as dívidas. As dívidas da Ambev são 0, ela tem mais caixa do que dívida. Então dívida para ela, nem de perto um problema. Vamos agora olhar se o valor da ação, o preço justo a gente calcular, vai estar abaixo dos 14,85 que ela está sendo negociada hoje. Então a gente pega 0,4906, multiplica por 100 e divide por 5. A gente vai chegar a um valor de R$9,81, bem abaixo do que o valor atual. A gente vê que nem o mínimo das 5 e 2 semanas chegou nesse valor. Chegou ali R$11,00 somente. Ainda ficou longe do que a gente deveria considerar aceitável. Uma forma fácil de você olhar isso é sempre o Dividend Yield. Como a gente está botando 5% como nosso parâmetro, qualquer valor, qualquer empresa que tiver Dividend Yield abaixo de 5%, já vai estar acima do valor que a gente calcular. Essa é a forma mais rápida de você olhar. Mas como você, se for seguir o método dele, você tem que ficar olhando o quanto que você pagou, mas em relação ao quanto está recebendo dividendos, muitos anos para frente, aí você não vai conseguir olhar o Dividend Yield. Você vai ter que fazer a fórmula como a gente está fazendo aqui. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Então a Ambev está fora do nosso parâmetro. Vamos então para o KNRI, que vai ser o nosso fundo imobiliário para fazer a fórmula. Como o fundo imobiliário não tem dívida, então a gente vai pular essa parte. A gente vai olhar somente a recorrência dos dividendos, agrupar por ano. Fundo imobiliário, no caso, não é dividendos, é proventos, que se fala. Então a gente vê que está ali dentro da média, até caiu um pouco, então vai ser um valor até abaixo da média, esse que a gente vai usar. Então a nossa fórmula vai ser a seguinte, vamos pegar aqui os 8,52, multiplicar por 100 e dividir por 5. Como a gente já pode ver que o dividend yield está acima de 5, então o valor vai estar dentro do nosso preço justo. E a gente chegou no valor de R$170,40. Então, como está a R$158, está dentro do nosso parâmetro. Você vê que ele já passou, ficou acima, inclusive recentemente estava acima disso, deixa eu olhar aqui. Chegou no R$170 mesmo, chegou bem na... R$172,00. Então ele chegou ali bem no limite, mas caiu. Ele estava acima mesmo, foi antes da pandemia. Lá para fevereiro, se puxar um ano aqui, acho que bateu ali, R$200,00. Então é isso, a gente conseguiu aí fazer a nossa fórmula, a gente conseguiu aplicar a fórmula do Bazin nos dias de hoje, a gente conseguiu transformar a fórmula para os dias atuais. E se você gostou desse método, você pode utilizar aí no seu dia a dia, mas lembre-se, como eu falo em todo vídeo de Valuation, nunca utilize um método isoladamente, porque nenhum método é perfeito, nenhum método é exato. Não existe um Valuation exato perfeito. Todos os Valuations vão ter os seus problemas. Então utilize o máximo de métodos que você puder. Lógico que cada método é aplicável a certos tipos de empresas, você não vai conseguir usar esse método em empresas de crescimento, ou em empresas que não pagam dividendos, que você nunca vai chegar no valor justo. Mas é mais uma forma de demonstrar para vocês aí, eu mesmo não costumo fazer Valuation, eu só olho se uma empresa ou um fundo imobiliário é bom, então eu prefiro focar nos lucros da empresa, na perspectiva de crescimento no longo prazo, do que olhar Valuation. Mas eu estou aí para mostrar para vocês que quem tiver interesse, quem gostar, pode fazer aí o Valuation. e ao longo dos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês novas técnicas para você poder aumentar o seu portfólio aí. Então, muito obrigado por assistirem, curtam, comentem aí, deixem nos comentários qualquer dúvida, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.